Oi gente, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. A gente vai fazer cupcake, tá? Que é aquele bolinho maravilhoso, muito fácil de fazer, tá? Vamos fazer com as crianças. Hoje minhas netas estão aqui, está faltando uma, mas vou fazer uma receita com ela, porque ela não mora aqui na nossa cidade. O Cauã, meu filho, também vai ajudar no recheio, tá bom? Então, gente, ó, quem ainda não se inscreveu no canal, bora se inscrever, compartilhar, deixem muitos likes lá, compartilhem nos grupos da família, no grupo dos amigos aí, para ajudar no crescimento do canal, tá bom, gente? Então, bora para os cupcakes! Ó, gente, vamos começar nossa receita. Aqui eu acrescentei dois ovos, uma colher de manteiga derretida e meia xícara de açúcar. Então, agora eu vou estar colocando uma xícara de chocolate em pó. Ó, gente, uma xícara, dá uma peneiradinha, ó. Já dá uma soltadinha aqui. Aí vai mexendo, ó. Sempre com fuê, tá, gente? Se fuê é muito bom. Sempre de baixo pra cima, ó. E agora eu vou acrescentar uma xícara de trigo. Gente, quem quiser trocar, daí troca o chocolate, o chocolate 50% e o trigo pode trocar por farinha de arroz. Hoje, como eu vou estar fazendo com as crianças, vai ser uma coisa mais convencional, tá? Aí a gente dá uma mexidinha e vai, por último, acrescentar o leite. É uma xícara de chá de leite, tá? Vai mexendo. Se a massa ficar meia desbotada, gente, dá pra acrescentar um pouquinho mais de chocolate em pó, tá? Pra ela ficar mais escurinha, ó. Sempre peneirando. Não esquece de peneirar, que é muito bom. A farinha fica mais leve. Por último, gente, ó. Vamos acrescentar aqui. Uma colher pode ser de... Uma colher de essência de baunilha, tá, gente, ó. Pra dar aquele gostinho especial. Uma colherzinha de chá, ó. E... Sempre mexendo, tá? Sempre de baixo pra cima, ó. E o fermento é meia colher de sopa, tá, gente? Tá ótimo, meia colher. Aí mexer bem delicadamente. Agora botar a massinha nas forminhas, gente, ó. Eu coloco duas folhinhas, tá, ó. Assim, né? Se você não tiver essa forminha aqui, ó, de cupcakes, pode ser uma forminha de empaada, tá? Qualquer uma que você tiver em casa. E essas, essas, essas de papelzinho assim, que é pra não grudar. Então eu coloco sempre dois. Dois de papel pra ficar melhor, tá, gente? Então, ó. Vamos fazer aqui, ó, gente. A gente coloca até a metade da forminha, tá? Pra ela não, não, é, esbordar. Vai mais ou menos assim, ó, umas três colheres. Se não, ele vai esbordar. Umas quatro colheres, gente. Umas quatro colheres de massa em cada forminha, tá? Pra ele não ficar tão pequeno, não. E também crescer no tamanho certo, tá? Pode ser de quatro a cinco colheres. Aí você vai depender do seu gosto. Se você quiser fazer, é, maior ou menor, né? Que aí ele vai crescer. E aí Vamos lá. Gente, então ficou assim, tá? É uma massa bem delicada. A gente rende uns 15 cupcakes, tá? E agora ele vai pro forno de 20 a 25 minutos, tá? Sempre atento. Aí uns 20 minutos faz o teste com o palitinho, porque é uma massa bem delicada pra ela não queimar. E a gente já volta pro recheio. O recheio, eu já fiz um de beijinho, depois eu vou tá botando com vocês ali o creme de leite pra ele dar uma maciez. E esse eu tô fazendo ponto de brigadeiro, tá? O mesmo brigadeirinho eu coloquei. Eu peguei uma caixa de leite condensado, dividi em dois, tá? Pra ficar dois tipos de recheio, ó. Aqui eu coloquei, então, o leite condensado, uma colherzinha de chá de manteiga e o achocolatado, tá, gente? Ó, daí a gente vai mexendo ele até chegar em ponto de brigadeiro, até ele soltar da panela, tá bom? Bem simples, tá, gente, ó. Aquele brigadeirão mesmo de panela, que é gostoso, né, gente? Ó, o pontinho dele, ó, tá vendo, ó? Desgrudou da panela aqui, ó. Esse é o pontinho aqui, ó, tá vendo? Ó. Aí ele já desgrudou, ó. Vou curar dois aqui pra mostrar pra vocês. Você pode também, né, usar o que você tem aí. Eu estou usando uma faca. Então, você corta levemente, ó. Faz um buraquinho. Você pode tá botando o recheio e devolvendo essa massinha. Mas como aqui as crianças decidiram comer, gente, a gente não vai devolver, tá? Nossos cupcakes aqui é bem amador, ó. A gente tira assim mesmo, ó. E eles tão comendo, tá? Então, a gente não vai devolver pro bolinho. Mas se vocês quiserem tá tirando essa massinha e devolver, fazer tipo uma tampinha, também dá, tá, gente? Aí vai tudo aí de acordo como vocês quiserem fazer, tá? Recheio aqui não vai faltar, gente, ó. Aí quiserem mais recheio aqui, ó. Então, aqui, ó. Isso aqui, gente, é o ponto do brigadeiro. Eu acrescentei mais duas colheres de creme de leite pra ficar mais um creme mais macio, tá? E esse aqui foi o beijinho, ó, gente. Como é sem lactose o leite condensado, ele ficou mais escuro. Mas vocês podem tá fazendo o convencional, ó. Então, gente, ó. As crianças aqui, bora apresentar as crianças, ó. As minhas netas e o meu filho, ó. Maria Vitória, dá oi. Oi. O Cauã. Olá. E a Júlia. Oi. Bora, eles vão ajudar nós aqui a rechear os nossos cupcakes, tá bom? Bora lá? Bora. Vamos. Cada um pega o seu, então. Gente, isso é muito legal tá fazendo aí com as crianças agora de férias, tá bom? Ó, tomei aí. Nós vamos ajudar aqui a fazer. Gente, o chantilly eu coloquei assim, ó. Dentro do saquinho de freezer, porque pode... Quem tem aquele bico de confeiteiro, a gente aqui é amador, né? Ó, aí faz um cortinho bem fininho. Corta a pontinha, gente, ó. Vamos ver se ele vai tá bom assim, ó. Aí você vai fazer do tamanho que você quer, tá vendo, ó. Show de bola, então. Quem quer botar já? E depois o bolinho já tá bom. E depois o bolinho já tá bom. E depois o bolinho já tá bom. Pega ali no ponto. Eu acho. Vamos lá, vamos lá. Então, gente, eu vou fazer um aqui pra mostrar pra vocês, ó. Bem recheadão aqui, ó. Eu vou fazer um minuto. O meu vai ficar o melhor de todos. Melhor que o da mãe. Dá o creme aqui. Vou fazer de creme branco, gente, ó. Vou colocar aqui, ó. O creminho branco. Depois eu mostro lá o acabamento. Gente, olha o recheio disso. Quem, né, põe o recheio que você quer. Eu particularmente amo esse aqui, ó. Então, gente, ó. Aqui vamos colocar aqui, ó. Um super recheio do jeito que vocês querem, gente. Olha que delícia. É bem amador, tá, gente? Não tem nada de profissional aqui, ó. Fazem aí, usem, abusem a criatividade. Pega, Maria. Ó, gente, agora. Aí a gente vai pôr os recheios aqui, ó. M&M, tá? Aí é a gosto de vocês aí, ó. A gente bota aí. Se quiser botar aqui, como quiser. Olha como ele vai ficando bonito, gente. Né? Põe as baguinhas aí. Mas mesmo pra ficar mais bonito aí, ó. Um cheirinho de festa. E aí, gente, tem esse aqui também, ó. Esse chocolatinho mesclado aqui. Trocante. Olha como ele vai ficando bonito, gente. Pras crianças, né? Pros adultos também. Isso aqui dá até pra... Se tem pessoas que às vezes querem fazer uma rendinha extra, gente, ó. Daí compra aquele biquinho lá de confeiteiro, ó, gente. Esse aqui também, ó. É estrelinha com coraçãozinho. Então, gente, tudo isso vai de cada um. A gente tá fazendo aqui em casa, né? De férias. Depois eu vou mostrar todos como vai ficar um por um. Ó, gente, vamos colocar as estrelinhas aqui. Ó, pronto. Tá prontinho aqui o nosso brigadeiro de férias com as crianças. Tá bom, ó? Gente, olha o resultado, ó. Ó, façam que vocês vão amar, gente, ó. É uns cupcakes bem gourmet, tá? E vai ser o nome lá do título, ó. Uma delícia. Eu vou cortar um pra vocês estarem vendo a massinha de dentro. Ela ficou uma massinha bem fofinha, gente, ó. Bora cortar. Parece um petit gâteau, ó. Bem fofa, macia mesmo, gente, ó. Olha isso, gente. Que delícia, ó. Tá vendo? Olha o recheio que ficou. Muito gostoso. Então, gente, façam. Vocês vão amar. Muito. Top, gente. A massinha ficou parecida com a massinha de petit gâteau. Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.